As ruas de Bangalore, no sul da Índia, ficaram assim após uma noite de violência. Os tumultos começaram após uma postagem no Facebook considerada ofensiva sobre o profeta Maomé. Uma multidão enfurecida atacou uma delegacia de polícia incendiando veículos e a casa de um legislador local. Um sobrinho do político foi acusado de ser o autor da publicação polêmica. A polícia usou balas reais e gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. De acordo com a imprensa local, houve mortos e feridos com gravidade. Entre os policiais, cerca de 60 ficaram feridos. O chefe da polícia de Bangalore anunciou que o sobrinho do legislador havia sido preso, assim como uma centena de moradores acusados de participar da revolta.